Oren pegando na banana da Camila Nova música da Thayna Precisamos falar sobre Camila de colegial Nunca vou perdoar você, Camila E eu tenho aqui os meus motivos Isso e muito mais agora, meus amores No plantão, sapatão Vídeo seguinte Mais um plantão sapatão no ar, meus amores Hoje com essas unhas maravilhosas Um negócio monocromático Ah, Luiz, por que isso? Está horrível Não fale que as minhas unhas estão horríveis Eu sempre critiquei Mas eu sempre critiquei muito a Lauren Horreg Por ter essas unhas assim Mas depois que eu resolvi fazer o que a Lauren faz Eu percebi por que ela faz Então não julguem, meus amores Por favor Não julguem Se vocês não sabem, por favor, não julguem Eu sei que parece estranho Parece às vezes que eu sou o Edward Mão de Tesoura Mas não é verdade Tá bom, meus amores? Então eu estou com essas unhas hoje Novamente Mais um plantão sapatão Hoje pra falar Eu não vou perdoar a Camila Acabou aqui, ó Pra vocês Não perdoo mais a Camila cabelo Não tem como eu perdoá-la Eu tava aqui vendo As apresentações da Camila Onde ela está de colegial Hum, que gostoso Dá vontade da gente ir assistir uma aula Não dá, meus amores? Só que aí, né Eu lembrei que eu fiz um react aqui Do clipe de My or My Onde Camila cabelo Interpreta ali uma atriz Que quer fazer outros papéis Mas não consegue Porque as pessoas querem prendê-la Ela quer fazer coisas Que as pessoas não deixam Será que tem alguma coisa a ver com a vida real, Camila? Não podemos afirmar nada Não é mesmo? Mas assim Eu fiquei pensando Poxa As apresentações da Camila Né Atualmente de My or My Onde ela faz ali Uma colegial Né A Fufi que começa a estudo Na minha cabeça Pasmem As apresentações Estão melhor que o clipe Camila, por quê? Ai, eu sou obrigada A ter empatia Inclusive, ó Botei empatia Com essas águias aqui Ai, que gostoso Essas águias Bem colegial Não é, Camila? Então Eu sou obrigada A ter empatia Eu pergunto a vocês Caramba Amigo, beleza Amiga, salvatão Eu sou obrigada A ter empatia Poxa, Camila Cabeio Ela fazendo isso Com a gente Por quê, Camila? Por favor Você tinha tudo Você tinha a faca E o queijo na mão, Camila Você podia fazer o clipe Né Bem estilo Baby of all time Da Britney Spears Ah, é referência Não dizia Não falava que é plágio Camila Já teve outros plágio aí Amada Mas um menos um Não ia dizer nada Você pegava Fazia a referência Ai, não É referência Para que bom Eu, hein Fazia o negócio na escola Você tá me entendendo? Até porque A maior parte do seu pêndão É de crianças e adolescentes Né Então faria todo sentido Camila, por favor Então assim, gente Eu fiquei indignado Eu falei Poxa Eu gostei tanto do clipe De MyoMai Mas não faz sentido Ter gostado daquele clipe Quando Camila Foca em cabelo Faz apresentações melhores Tá, meus amores Ela bota todo mundo ali De colegial Ela de saída de colegial Ela faz caras e bocas Ou vocês nunca repararam Ela faz uma cara Que você olha e fala Hum, que safada Hum, não entra no céu Aí você vê Vira ali a câmera Ela faz uma cara Tipo o seu manjinho Ainda não perdi o meu bebê Como assim, Camila? Então assim Então é obrigação aqui Dizer a vocês Que eu não vou perdoar jamais Jamais Eu posso perdoar um dia aí Se ela lançar um clipe aí De, né Colegial Acho chique Acho dito Camila, bota a ideia pra você Vê se vocês concordam comigo Faz assim, ó Colegial Bota a minha colegial Andando na escola E aí Ela fica de olho, né Nas meninas Não Nos meninos, né Ela fica de olho E aí Ela é bem assim Ah, eu sou bem tímida Bem menininha Bem malandra Bem moleca Bem garota Bem ninfeta E aí do nada Ela na sala Assistindo a aula dela Ela fica assim Meio que pensativa Meio por nispes Meio bebe o meu time, né Esses são os fatos E aí fica pensativa E aí Na cabeça dela Ela tá fazendo as coisas Você tá entendendo? Aí ela levanta Né Aí começa a arrastar em todo mundo E dança E bule E entra Você tá entendendo? Aí já tinha o conceito Sabe o conceito? I swear to my little bigger girl E falando em conceito Você diz Coronavírus Guess what, bitch Ha, ha, ha Coronavírus Coronavírus S*** is real S*** is getting real S*** is real Coronavírus S*** is real S*** is getting real S*** is real Coronavírus Já viram? Tá tendo, né Eu sou uma pessoa Que não tem muitos riscos Porque eu quase não saio de casa Graças a Deus No caso Mas Pra você que sai de casa Você tem a unha grande Lauren Horag Corre aqui Você tem a unha grande Já vai lavando as mãos sempre Você quer sapato É uma pegada demais? Deixa as meninas em paz Não fica abraçando Pegando Porque sapato Não tem disso, né Aí quer abraçar Quer cheirar o cangote Não cheira cangote de ninguém Que você vai cheirar o cangote Você acaba pegando o Coronavírus Até falei recentemente A sapatão tá no ônibus Aí olha a menina Aí se apaixona pela menina Quer casar com a menina Amada A menina tá com o Coronavírus E você nem sabe Então não vai Não dá a mão pra pegar Não abraça Eu sei que você quer sentir Porque a sapatão Ela não abraça só por Ah, vou abraçar É um carinho Ela abraça porque ela quer sentir Ela quer sentir ali Os seios O colo Do útero Né Mas sapatão Por favor Eu não tô falando Com os meninos aqui Né Com nenhum homem nenhum Porque por mim Os homens morrem Essas são os fatos Tá meus amores Por mim os homens morrem Mas as mulheres não Então sapatão Fica aqui Não fica na tua Amada Ó Vai tossir Bota a mãozinha Você tá entendendo? Quer falar com a pessoa? Dá a distância Bota a máscara É pra cá ver Pra que no futuro Você possa lamber vaginas Você tá entendendo? Não é por mal Sapatão Por favor Não é por mal É pra você poder Ficar mais tempo Na vida Na terra Pra curtir Tá bom Meus amores? É só um atentado Inclusive a própria Camila Cabel Né Ela postou? Deixa eu ver se eu acho Aqui o negócio Que ela postou A Camila postou Ó O negócio aqui Enfim gente Tá falando o negócio De o que tá Né A humanidade aí Passando com esses problemas Para as pessoas Cuidarem de elas mesmas Tá É isso aí Que eu botei O negócio do traduzir No Twitter Traduzir E aí tava falando isso Muito obrigada Camila Por tá pensando na gente Né Meus amores Tá vendo Eu tô falando com vocês E a Camila também Tá pensando em vocês Falando em Camila Falando e pensando Você viu a Lauren Eu nem sabia Que a Lauren Comia fruta Mas não só come Como come muita banana Né Eu fiquei sem saber Eu fiquei sabe Eu acho estranho Gostei do conceito Né Gostei do conceito Lauren Horag Postou aí Os recebidos dela Uma caixa de fruta Né Tem a lamanga Tinha banana Várias bananas E eu fiquei me questionando Lauren Horag Primeiro que você nem gosta Tanto de banana Essas são as verdades Aqui Né Segundo que Tá quer tanto da banana Se você nem gosta Tanto de banana Será que não Essa caixinha aí Não é uma caixinha Né Especial aí Pra você e sua fêmea Porque a gente bem sabe Quem é que gosta Muito de banana Né Da banana fruta Porque Né É visível Quando eu vi o stories Eu falei Nossa A Lauren come fruta Né Pensei que só quem comia fruta Era a Camila O frutinho Mentira Gente Por favor Vocês tudo Botam chão Ai Vem até com a camisa do chão Ai Eu tô no chão Vocês tudo botam o chão no meio Ele não é frutinha Esse termo é pejorativo Né Vocês também Olha Tá vendo Ai Quer dizer Já sai daqui Homofóbics Machista Visógino Tá entendendo Chão não é frutinha Camila Gota de fruta É outra fruta Não é uma fruta Chão Que ele não é frutinha Quer dizer Não pode botar a mão no fogo Por nem Ah gente Por favor Verdade Se eu tivesse no Twitter Eu tava Respect Respect Chão Please Mas como eu não tô foda Também né A gente não sabe de nada nessa vida Vai que é mesmo frutinha E aí Vou fazer o que Vou comer né Mas enfim Achei o conceito Né De Lauren Frutifra Legal Inclusive ela Falou muito da manga Né Vocês sabem né Como é que faz pra você comer manga Manga você não come Você chupa né É o conceito né Lauren Manga você Descasca ela ali E vai só na lambida Lauren Eu quero defender Tá Mas eu quero chegar aqui Defender Lauren O resto da vida Mas fica difícil Né Muita banana ali Pra poucas Lauren A gente sabe Pra quem Ela traga Nossas bananas Tem muita manga né Pra lamber ali E chupar Que é o que Lauren Realmente gosta de fazer Gente A LuViva Você tá forçando Gente Você segue Lauren Se você segue Lauren Você vê que no Story dela É Uma foto dela Uma Ativismo E uma Vagina É sempre assim Nos stories Da Lauren É isso Uma Ela Fazendo Assim Ela faz Os stories Mostrando As unhas E fazendo Assim Esse é o primeiro Stories O outro Ela lutando Por alguma Causa Xingando Trump Eu vou Eu vou dizer Que não Vai lá Xingar Trump Vai fazer Algum negócio Por causa Do LGBT Ajudar Os viados Né E o outro Ela botando Alguma cor De vagina Ou ela coloca Os desenhos Que o povo Manda pra ela Que é umas vaginas Ela doida Né Ou ela bota As mulheres Lá com as pernas abertas Gente São os fatos Essa é a Lauren Rolette Você é fã dela Você sabe Que eu não tô aqui Pra mentir pra ninguém Ó gente Seguinte A Daina Lançou música nova Hoje Né A partir de madruga Ela já tava Música nova Dela Gostei Tá Eu vou fazer um vídeo Muita gente me pergunta Sobre A Luísa não fala Tanto da Daina A Luísa não fala Tanto da Ali Né Pra quem me acompanha Mais tempo Sabe que a Ali Sempre foi minha favorita Do Fifth Harmony Essa música Da Daina Eu até gostei Tipo Não amei E tal Mas eu achei legal Uma coisa Que eu sempre digo A vocês Toda vez que as meninas Lançam músicas Independente Da gente gostar Ou não Né A gente pode fazer Algumas coisas Por exemplo Ó Eu tô aqui falando Com vocês Fazendo vídeo Deixa eu pegar aqui Ó Do Spotify Ó Tá tocando aqui No meu Spotify Tá vendo A música da Daina A gente já deixa Lá no replay Tá entendendo Tá lá ir passando E tocando Porque a gente ajuda As lendas Né A atacar o stream Nas lendas Como eu falei Eu gostei Mas não gostei tanto Não é uma música Eu vou ficar ouvindo muito Assim como não gostei tanto Da música nova da Ali Mas assim A gente já ajuda Um pouquinho Pelo menos Porque eu gosto Delas E eu espero Que elas Façam sucesso Então gente Seguinte Sai daqui do vídeo Já vai tacar Streaming aí Na Daina Já ajuda Vai que Inclusive a Ali Já cancelou Alguns shows Da tour dela A Camila Parece que vai Cancelar também Alguns Todo mundo Do surto Do coronavírus Aqui você não tem como Passar Eu posso fazer assim Você não vai pegar o vírus Que gostoso Luiz Você Gofando Em cima de mim Mas não tem como Você pegar o vírus Mas você na rua Na rua Na chuva Na fazenda Numa casinha de sapé Você tem como Pegar o vírus Tá Então você fica aí Ligada Lava a mão Como eu falei Pra sapatão Não fica pegando Porque sapatão É pegajoso Tá E se você for homem Menino Pode ir na rua Pode ficar em glomeração Tá Pode ir Se votou em Bolsonaro Então meu irmão Vai lá Tem até manifestação Pode ir amados Vai com Deus Que Deus ajuda Tá A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou